O bairro Independência, aqui em Aparecida, tem mais de 40 anos. E os moradores estão na bronca justamente porque faltam apenas 3 ruas para receber o asfalto. Essa aqui é onde nós estamos, a rua 39, a continuação da avenida Maria Marques de Abreu e ainda as ruas 14 e 41. E olha só a situação. Quando a gente não tem chuva, é muita poeira. No período chuvoso, buraco, lama e eles reclamam também de falta de roçagem, do mato que cresce. Quando é na época das eleições, eles estão na nossa porta pedindo o voto e me andam igual o gato. E nós estamos para dar voto para eles de graça para receber benefício, não é só para poupar eles. O senhor quer o asfalto? Nós queremos o asfalto. O resto do asfalto do bairro Independência é para sair. O imposto chega, mas o benefício não. O meu IPTU veio de 300 reais e nisso vem ano a ano a gente sofrendo no buraco, na poeira. Os moradores também reclamam do mato alto. A prefeitura teria feito a roçagem há apenas um mês, mas de pouco adiantou. O mato alto demais, aí minha menina trabalha, vai pegar o ônibus, 4 horas da manhã, com medo, o mato muito alto. Bandido esconde no mato? Bandido escondendo no mato, tomou o celular dela na porta já duas vezes. Além de acumular sujeira e atrair insetos, o mato alto vira esconderijo para os ladrões. Me assaltaram, né? Fui para o serviço, aí me assaltou e minha prima minha. Aí levou o dinheiro de espaço, levou a carteira. O ladrão estava a pé de moto? Estavam dois de moto. A insegurança tira o sono dos moradores. Na minha rua, todas as casas que tem ali já foram arrombadas. Encostam o carro e leva desde a máquina de lavar até o cachorro. Dona Neuza é moradora do bairro há mais de 40 anos. Paga os impostos em dia e está indignada com a situação. Já teve tanto assalto na minha porta que não tem nem as contas mais. E eu acho humilhação, porque o direito que os outros têm, a gente não tem. E eu acho humilhação, porque o direito que os outros têm.